Se a Rússia estiver disposta a acreditar que eles vão ser poupados do ataque nuclear, esse é o cenário perfeito pra, de fato, atacar a Rússia com um ataque nuclear decapitador. Tá porreto! Se a Rússia atrasar sua retaliação por acreditar no governo americano... Jamais eu acreditaria. Jamais. E digo mais, os Estados Unidos jamais deixaria de aproveitar o ataque de oportunidade de também atacar a Rússia. A merda tá formada. Enquanto isso, o futebol e o pagode no Brasil continuam rolando. Vamos lá, vamos assistir esse bom vídeo aqui do Ciência Todo Dia. O Mundo Pode Acabar em 60 Minutos. Será? Vamos ver. O ano é 1983. O governo americano do presidente Ronald Reagan encomendou a produção de um jogo de tabuleiro chamado Proud Prophet, ou Profeta Orgulhoso, em uma tradução livre. Essa não é uma curiosidade histórica e engraçada, mas uma das histórias mais aterrorizadoras que saíram da Guerra Fria. No mesmo ano, existiam mais de 60 mil armas nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o jogo Proud Prophet, criado pelo doutor de economia por Harvard, Thomas Schelling, tinha como objetivo simular uma guerra nuclear no contexto da Guerra Fria. Durante duas semanas, mais de 200 pessoas se reuniram no Colégio Nacional de Guerra em Washington para jogar Proud Prophet, partindo de diferentes cenários para o começo de uma guerra nuclear. Os cenários jogados nunca foram revelados pelo governo americano. Uma das poucas coisas que nós sabemos da simulação de guerra nuclear vem dos relatos de Paul Brayken, um professor de ciências políticas de Yale. Segundo Brayken, não importa como o jogo começa, ou quem inicia a guerra, ou em qual situação, o final do jogo é sempre o mesmo, guerra nuclear completa. Esse é um dos cenários possíveis. Qualquer nação com uma bomba nuclear e um míssel balístico intercontinental é capaz de acabar com o mundo em 60 minutos. E é assim que esse cenário começa. Caralho. Caralho. O lançamento do ICBM da Coreia do Norte, o Wasong 17, começa com uma queima de 5 minutos, seguida por uma trajetória balística a mais de 1.000 km de altura e termina reentrando na atmosfera e caindo sobre o seu alvo. Apenas alguns segundos são necessários para os satélites SBIRS dos Estados Unidos detectarem o lançamento do ICBM. Os satélites SBIRS têm como objetivo detectar a queima de combustível característica de um ICBM e representa o primeiro passo no protocolo de resposta americana a uma ameaça nuclear. Normalmente, quando nações capazes de lançar um ICBM realizam testes, essas nações avisam os outros países para evitar confusões. A Coreia do Norte é a única exceção. Em 30 segundos, os satélites determinam a provável trajetória do ICBM, a costa leste dos Estados Unidos, onde a capital americana, Washington, se encontra. Uma cadeia de eventos minuciosamente ensaiada começa. Os dados são recebidos pela instalação de dados aeroespaciais do Colorado. Em menos de três minutos, o alto comando do exército é reunido e informado do possível ataque nuclear da Coreia do Norte que está a caminho e deve chegar em menos de 25 minutos. Cabe ao alto comando do exército interpretar essa situação e reportar ao presidente americano, que vai tomar a sua decisão sobre como lidar com a situação. O plano americano para lidar com um ataque nuclear... Não tem como defender essa porra. E, de certa forma, a primeira parte do plano acabou de falhar. Os Estados Unidos possuem mais de mil armas nucleares prontas para serem lançadas em instantes. A Rússia possui números similares. Qualquer um desses países é capaz de acabar com o mundo em segundos. E isso é intencional. É parte da estratégia de guerra nuclear, chamada de dissuasão nuclear. A única defesa razoável contra um ataque nuclear é ser capaz de retaliar o ataque com as suas próprias armas nucleares. Os Estados Unidos são uma ameaça nuclear contínua e permanente como uma forma de incentivar outras potências nucleares a nunca atacarem os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são capazes de retaliar e destruir os atacantes com as suas próprias armas nucleares. É, tipo assim... Se vier pra cima, eu vou também, velho. Se tacar, eu vou tacar. Essa é a teoria de dissuasão nuclear. Impedir um ataque nuclear com uma ameaça ainda maior. Uma estratégia chave na política do mundo moderno. E essa estratégia acabou de falhar, como provado pelo lançamento do ICBM na Coreia do Norte. Cinco minutos. O ICBM norte-coreano termina sua fase de queima e agora ele é invisível a satélites. Em alguns minutos, os radares de solo americanos vão localizar eles de novo. O presidente americano recebe uma ligação sobre a situação. E do outro lado da chamada estão o secretário de defesa em um bunker debaixo do Pentágono e o chefe do comando estratégico americano em uma base em Alasca. O comando estratégico, ou STRATCOM, é justamente o grupo responsável por estudar como usar as armas nucleares e responder ao uso de armas nucleares. O presidente é informado de um possível ataque nuclear da Coreia do Norte, realizado através de um único ICBM. Esse cenário não é só uma ameaça, mas é uma ameaça estranha. Uma única bomba nuclear não é o suficiente para destruir a capacidade de retaliação americana. Então, será que esse seria um ataque verdadeiro? Talvez o ICBM não carregue uma arma nuclear e seja só uma demonstração de força estúpida. Um ataque único, sem uma escalada prévia de tensões, gera uma situação muito estranha. É impossível saber se o ICBM de fato carrega uma bomba nuclear. E mesmo assim, o que o presidente deve fazer, em teoria, está determinado pelo OPLAN. Iniciar um ataque nuclear devastador contra a Coreia do Norte. Essa é a política de lançamento no aviso. Caso os Estados Unidos detectem um ICBM voando em direção ao solo americano, a ideia é que os Estados Unidos devem revidar o mais rápido possível. E não só isso, mas eles devem revidar com um ataque decapitador, que tem como objetivo destruir todo o comando da nação inimiga de uma única só vez. Cabe ao presidente entender a situação... Pô, mas isso não é possível, não. Será que é? Porque, tipo assim, se um país resolvesse atacar, primeiro, eu acho que teria que ter uma tensão de guerra há muito tempo rolando, e ele não estaria sozinho, né? Então, eu não sei se os Estados Unidos concentrariam a sua resposta num país só, não. Não tem como a Coreia bancar essa treta sozinha. Tem? Não tem, né? Para dificultar a decisão do presidente, em 1960, o sistema de detecção... Concentraria, vocês acham? ...reportou o nascer da lua como o lançamento de mil ICBMs. Caralho! Em 1979, uma situação foi erroneamente interpretada como uma detecção de ataque nuclear genuína. Um único ataque do nada como esse é uma situação estranha. E pode ter mais por trás da história. E agora, o presidente tem seis minutos para decidir... Se ela tiver, ela não conta para ninguém, é verdade. É que é o menos suficiente para um contra-ataque e qual vai ser a forma desse contra-ataque. 11 minutos. O presidente discute suas opções com seus conselheiros enquanto é carregado para um bunker pelos seus seguranças. Faltam 14 minutos para o impacto do ICBM. E, pelo que tudo indica, ele vai cair em Washington e destruir a Casa Branca e o Pentágono. Funcionários responsáveis pela evacuação de figuras importantes começam a planejar a rota de fuga do presidente e algumas outras figuras. O presidente abre a Bolsa de Emergência, uma pequena maleta que serve para comandar um ataque nuclear. A Bolsa acompanha o presidente 100% do tempo. E os detalhes de como ela opera são extremamente confidenciais. Relatos indicam que ela tem um sistema de comunicação robusto e um livreto que já foi comparado a um cardápio de fast food. O cardápio carrega as opções de ataques nucleares disponíveis e o custo em vidas humanas de cada ataque possível. O chefe do comando estratégico sugere a opção de retaliação completa contra a Coreia do Norte, que envolve dezenas de milhões de mortes e contaminação radioativa dos territórios da China e da Rússia. Oh, oh! Oh! Tô falando! Longe do ideal. Ignorando o conselho... Longe do ideal. ...que o primeiro ataque nuclear seja realizado por aviões bombardeiros carregando bombas nucleares. Aviões são uma das três formas de realizar um ataque nuclear. Eles são a opção mais lenta, mas é a única opção capaz de se abortar. Se o ataque for um ataque falso ou se provar algum erro, vai ser possível voltar atrás. Nos próximos minutos, inúmeras figuras importantes para o governo americano vão ser movidas de possíveis alvos do ataque para alguns dos vários bunkers ao redor dos Estados Unidos. Em teoria, o presidente vai para o complexo de montanhas de Raven Rock. Na prática, o presidente tem uns 10 minutos para evacuar. E esse talvez não seja o suficiente. Uma explosão nuclear potente é capaz de desabilitar sistemas eletrônicos a distâncias enormes. E existe uma chance real do helicóptero carregando o presidente americano, o Marine One, de ser afetado pela explosão dessa forma. Mesmo com toda a superioridade tecnológica americana, um único ICBM da Coreia do Norte tem chances reais de matar o presidente americano. Não existe nenhum tipo de defesa prática contra um ataque desses. ICBMs são armas aterrorizantes. Mas elas não são as armas mais aterrorizantes envolvidas na guerra nuclear. Esse título pertence aos submarinos nucleares. 24 minutos. Alguns minutos antes do ICBM atingir Washington, um segundo grupo de lançamentos é detectado próximo da costa oeste americana. um submarino da Coreia do Norte carregando oito ogivas nucleares veio à superfície e disparou as ogivas contra algos na costa oeste americana. O tempo de viagem desses ataques é de poucos minutos. Agora existem nove bombas nucleares no ar. E todas vão cair aproximadamente ao mesmo tempo. E é pela possibilidade de lançar ataques de tão perto, um tempo de viagem de poucos minutos, que os submarinos carregando armas nucleares são tão aterrorizantes. Além disso, os submarinos são efetivamente invisíveis até lançarem as suas bombas. Um país com submarinos nucleares bem armados é capaz de retaliar um ataque nuclear, mesmo que todo o seu comando seja destruído. Submarinos são parte essencial da estratégia de dissuasão e retaliação nuclear, tanto da Rússia, quanto dos Estados Unidos, quanto da Inglaterra. O lançamento do submarino confirma que a agressão é um ataque nuclear genuívo. O presidente americano informa o chefe de comando estratégico uma senha que permite a ele disparar qualquer ataque nuclear disponível. E instantes depois disso, 50 CBMs são lançados de solo americano em direção à Coreia do Norte. Outras 30 bombas vão ser lançadas de submarinos nucleares próximos da Coreia. Em menos de meia hora, 82 algos de importância militar, civil e industrial vão ser apagados do mapa na Coreia do Norte. Nove bombas nucleares acertam os Estados Unidos. A capital americana é apagada do mapa. O pentágono, a casa branca e milhões de pessoas não existem luz. Uma bola de fogo de quilômetros, seguida por rajadas de vento, nivelam tudo por dezenas de quilômetros. Tudo inflamável ao redor da capital é imediatamente incendiado. Pessoas próximas do centro da explosão são vaporizadas. O pulso de energia... Vaporizadas! ... desabilita o helicóptero do presidente mesmo a quilômetros de distância. A capital americana é substituída por uma nuvem de cogumelos. E outras oito nuvens de cogumelos sobem na costa oeste, mirando a infraestrutura de produção e transmissão de energia, incluindo usinas nucleares, o que vai gerar um incêndio de material radioativo, um fogo tão radioativo que é perigoso demais tentar apagar devido aos seus altos níveis de radiação. E essas nove bombas nucleares não são a pior notícia do momento. Existe uma grande falha no sistema de retaliação nuclear americano. Atualmente, quase todas as trajetórias viáveis para uma retaliação contra possíveis alvos passam por cima da Rússia. Ou seja, se os Estados Unidos lançarem um ataque nuclear contra a Coreia do Norte, os seus mísseis vão cruzar o espaço aéreo da Rússia. É isso que eu tô falando. Vai dar merda isso aí. E acabou. Aqui. Isso aqui não pode acontecer. E do ponto de vista da Rússia, agora existem 50 CBMs americanos em direção ao território deles. Diplomatas e chefes de governo americano vão tentar contatar a Rússia e informar que o ataque não é contra eles. Mas será que a Rússia deve acreditar? Se a Rússia estiver disposta a acreditar que eles vão ser poupados do ataque nuclear, esse é o cenário perfeito para, de fato, atacar a Rússia com um ataque nuclear decapitador. Ah, pueta! Se a Rússia atrasar sua retaliação por acreditar no governo americano... Jamais não acreditariam. Jamais. E digo mais, os Estados Unidos jamais deixaria de aproveitar o ataque de oportunidade de também atacar a Rússia. A merda tá formada. Enquanto isso, o futebol e o pagode no Brasil continuam a rolar. Ela vira um algo fácil. Essa é a lógica apocalíptica das armas nucleares. Qualquer ameaça nuclear deve ser imediatamente retalhada com o poder máximo. Escolher não condenar centenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos à morte imediata seria uma falha de segurança para a Rússia. E esse é o limite natural da dissuasão nuclear. A destruição mútua segurada. Quem chegou agora e não tá entendendo, ele tá descrevendo uma situação em que o mundo pode acabar em 60 minutos com armas nucleares, né? E aí ele tá descrevendo pra gente como isso poderia acontecer. Qualquer ataque nuclear de um potencial rival vai gerar uma retaliação com o objetivo destruir o rival e todos os seus países aliados. até a aparência de um ataque nuclear americano contra a Rússia deve ser respondido com força máxima. Qualquer alternativa ou hesitação é uma limitação da dissuasão nuclear russa. Uma fragilidade. Minutos depois de 50 CBMs americanos serem lançados, a Rússia lança... Caralho, moleque! A gente assistiu esse vídeo inteiro em 720p e tá nessa qualidade? Caralho, paisão! Eu nem tinha reparado, eu nem mudei a qualidade porque eu nem tinha reparado, mano. porque pra mim tá excelente já. Eu nem reparei que tava abaixo a qualidade, mano. Só vi agora porque eu dei o pause. Porra! Tudo isso? ...as nucleares contra os Estados Unidos. Outras dezenas de armas nucleares de submarinos também são lançadas contra bases militares na Europa, Coreia, Japão e qualquer aliado americano com armas nucleares. 30 minutos. Meia hora atrás existiam apenas uma arma nuclear sendo lançada. E agora, meia hora depois, existem mais de mil armas disparadas voando pra regiões extremamente populosas por todo o hemisfério norte. Em outra meia hora, cidades como Paris, Londres, Seul e boa parte dos Estados Unidos vão ser varridas do mapa por bombas nucleares. E uma vez lançados, ICBMs não podem ser parados. O comando militar americano recebe a informação do lançamento russo. O chefe do comando estratégico armado com a capacidade de revidar embarca... E o carnaval rolando? Um centro de comando em um avião completamente analógico imune aos efeitos eletromagnéticos de explosões nucleares. Dentro desse avião é possível comandar todo o poderio nuclear americano. E a pergunta a ser respondida é simples e cruel. Vale a pena revidar? No cenário atual, é certo que os Estados Unidos como conhecemos vai acabar. Não existe como impedir isso. A única pergunta que resta é vale a pena causar mais destruição lançando mais armas nucleares contra a Rússia? Não existe nenhuma vantagem real nesse ponto em lançar ou não lançar. E mesmo assim, as bombas provavelmente vão ser lançadas. E a razão é a mesma pela qual a Rússia lançou suas bombas. Se os Estados Unidos não estiverem dispostos a revidar um ataque nuclear completo, eles são vulneráveis a um ataque nuclear completo. A lógica nuclear exige que toda bomba seja respondida com todo poder possível. Mais mil ICBMs são lançados de solo americano mirando a Rússia e os seus aliados. Cada ICBM carrega 10 megatons de dinamite de poder explosivo e tipo as ogivas independentes que vão se espalhar ao redor do alvo para maximizar o poder explosivo. Isso representa mais de 600 vezes a força da explosão de Hiroshima. Todos os 2 mil ICBMs lançados carregam o poder destrutivo de mais de 1 milhão de explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki. É difícil compreender essa escala de destruição. E tudo aconteceu tão rápido que muitas das pessoas que estão prestes a morrer nem entendem o que está acontecendo. Apenas uma hora depois do lançamento do primeiro ICBM o mundo como conhecemos vai acabar e não existe como impedir isso. 50 minutos. Os primeiros ataques nucleares a alcançarem tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são os ataques lançados de submarinos nucleares. E as primeiras bombas nucleares explodem na própria atmosfera e não em só. O objetivo dessas bombas gerar rússos matriméticos capazes de fritar equipamentos querem parar o Tite. Uma bomba de 3 megatons explodindo no meio dos Estados Unidos destruiria basicamente todo o sistema elétrico americano. Até porque todo o sistema elétrico está interconectado por fios condutores. E além disso todo e qualquer pedaço de metal próximo à explosão se transformaria em uma antena emitindo sinais de rádio causando interferência na comunicação usual que é por rádio. O ataque de EMP representa a abertura da guerra nuclear total. E após a explosão vem o silêncio. Estou hipnotizado assistindo esse vídeo. Não consigo nem falar nada. E em poucos minutos as bombas caem. 60 minutos. As primeiras armas nucleares disparadas dos submarinos devem destruir os locais chaves do comando militar. Os bunkers de Raven Rock, os centros de comando estratégico em Nebraska e outras instalações militares são destruídos por chuvas de bombas nucleares. Complexos de baixo de montanha são atacados por uma série de bombas para garantir a destruição até dos locais mais escondidos. Os ICBMs veem em sequência com o objetivo de destruir a capacidade industrial e qualquer esperança de recuperação. A capacidade industrial Isso tudo porque a Coreia lançou um, hein? Todas as grandes cidades são varridas do mar. Em minutos o número de mortos alcança centenas de milhões. Quase meio bilhão. E como isso afeta o Flamengo do Tite? Mais de um bilhão nos dias seguintes. E nenhuma força de segurança ou resgate vai estar em posição de realizar qualquer tipo de ajuda rápida. Um ataque nuclear completo vai aniquilar qualquer sombra de um governo. Vai nivelar tanto os prédios quanto a organização política da nação. A infraestrutura que permitia países como Rússia, Estados Unidos e Inglaterra terem uma unidade nacional vai ser aniquilada. A lógica do apocalipse vai entrar em jogo. Os que sobreviverem vão tentar continuar vivos a todo custo, provavelmente fugindo de zonas habitadas para evitar o pior da radiação. Mesmo que algum grupo ainda se considere governo americano, eles não vão ter o poder de impor esse comando. O mundo como conhecemos acabou em apenas uma hora de guerra no coelho. Cara, é muito doido porque o que ele está descrevendo aqui é perfeitamente plausível de acontecer. É muito doido, mas você que entende um pouquinho de política e de guerra e de, enfim, se você já leu alguma coisa, você sabe que é perfeitamente possível. É meio aterrorizante, parece ser muito... Parece ser muito... Caralho, esse pause que eu dei é bizarro, é histórico. É histórico esse pause aqui que eu dei. bizarro. Pode acontecer pra caralho isso, muita coisa mesmo. Mas, mano, pra citar alguns filmes e séries que já passaram por isso, recentemente eu comecei a assistir a série The Last Ship, acho que é da Prime Video. Alô, Prime? Tá na Prime Video. É uma série de apocalipse também. Assim, pra não dar spoiler, é uma série que uma galera da Marinha, acho que foi pro Alasca, alguma parada assim, pra poder fazer uma... Levando um grupo de cientistas pra fazer uma... uma pesquisa científica e quando eles voltam eles descobrem que o mundo foi pro caralho. Tá ligado? Basicamente isso. E aí eles ficam indo de país em país, aí tem, porra, conflito no mar, tá ligado? Uma expedição, né? Aí tem conflito, obviamente, em terra, né? Porque o mundo, enfim, tá indo pro caralho, porque... Não vou dar muitos spoilers, mas pesquise. The Last Ship, o último navio. Não é o último chip de celular, não. The Last Ship, com S. S-H-I-P. Muito bom. Muito boa a série. Muito boa. Assim, é perfeitamente... A gente começa a série navegando com os caras lá que são da Marinha, o mundo acaba de falar caralho, porra. Então, assim, você imaginar uma parada que, tipo assim, ah, porra, tá vindo um míssil, bum, explodiu. Beleza. Aí é uma parada meio que até... Pode acontecer, como eu já falei nesse vídeo aqui, mas é uma parada meio apocalíptica demais. Mas, pô, imagine uma situação dessa, que, tipo, pô, começa pequenas coisas assim que, de repente, vai destruir o mundo. É doideira, pô. É tipo o bagulho também do... do... do Covid, né, mano? Uma paradinha que, mano, que veio dizer, tá ligado? Até a gente conseguir se ajeitar pra poder... pra poder combater o bagulho, mano. Quase foi tarde demais, mano. E pra algumas pessoas foi tarde demais, né? Inclusive, se você não sabe, eu mesmo peguei Covid e fiquei de cama sem controlar meu corpo por 20 dias, mano. Pra você que acha aí que foi só uma gripezinha, eu sou a prova viva, tá ligado? Porque eu sobrevivi ao Covid. Bagulho doido, irmão. Sem conseguir no banheiro cagar e mijar, tá ligado? Sem conseguir levantar a perna, o braço, tendo que tomar banho em cima de maca. Bagulho doido, mano. Tá ligado? E não é fake, não. Eu, eu passei por isso. E eu não tenho nenhum lado político. Eu passei por isso, tá ligado? Doideira, filho. Limparam o seu bumbum? Certamente que limparam. Mais de uma vez. 20 dias, irmão. 20 dias na maca. Bagulho doido, mano. Então é isso aqui que ele tá falando? Que o mundo pode acabar em 60 minutos? De fato, pode acabar. Porque arma nuclear é uma parada muito fora, assim. Sei lá, é meio inacreditável até, mas de fato pode acontecer. Só falta aceitar isso. Dois anos. Uma troca nuclear completa vai mudar o mundo de formas incompreensíveis. Os ataques nucleares vão incendiar a maior parte das florestas e cidades próximas onde a bomba caiu. O que vai emitir quantidades suficientes de fumaça pra bloquear a luz dos... Pô, e desculpa pausar de novo. Pô, e o que eu fiquei também pensando, caralho, mano, quando eu saí... Porque lá, quando eu tava na cama lá, embora eu tava fodidaço na cama, eu não tinha, basicamente, contato com o mundo exterior, né? Então, tipo assim... E a sensação de que quando eu saísse de lá ia estar apocalíptico pra caralho aqui, ó. Tá, tipo assim, mal pra caralho. Muito, muito. Eu não tô falando de pessoas virarem zumbi, não, cara. Eu tô falando de ter uma... Tipo uma peste negra, tá ligado? Pra quem conhece aí o que foi a peste negra, né? Sabe do que eu tô falando. Pô, mó loucura, mano. Tá ligado? Você tava consciente? Tava consciente, pô. Tava. Tava consciente, mas não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada dessas paradas. Só falta aceitar isso. Dois anos. Uma troca nuclear completa vai mudar o mundo de formas incompreensíveis. Os ataques nucleares vão incendiar a maior parte das florestas e cidades próximas onde a bomba caiu. O que vai emitir quantidades suficientes de fumaça pra bloquear a luz do sol e esfriar o planeta em alguns graus Celsius. Caralho! O suficiente pra mudar o perfil agrícola da maior parte dos produtores de comida. De outra forma, produzir comida vai ficar difícil e impossível por anos. Mesmo sem ser acertado por uma bomba nuclear, o Brasil vai sofrer com a mudança forçosa no clima e provavelmente por contaminação radioativa que deve se espalhar pela maior parte do mundo. Além do clima, uma troca nuclear completa deve diminuir a qualidade do solo em todo o hemisfério norte e afetar o sul do mundo também. Os países menos afetados devem incluir países como Brasil, Austrália, Argentina e África do Sul. E mesmo assim... Aqui o carnaval continua. ...tem laços comerciais importantes com os países do hemisfério norte. que pra todos os efeitos práticos agora não existem mais. Pô, inclusive, mano, a série The Last Ship fala um pouco sobre isso, mano. Tipo assim, os Estados Unidos caindo, o novo presidente que entra, tenta tomar outro país e aí ter relação com outro país pra viver, pra mandar o povo que sobreviveu pra lá ao mesmo tempo pra poder plantar e não sei o quê. A série é boa. Assistam. The Last Ship. Fica aí a dica. É até difícil de chamar crise econômica que segue de crise. Porque ela não é nada comparada à destruição nuclear sofrida por países da Europa, América do Norte e da Ásia. O mundo vai ser um mundo em luto. Uma civilização em lento colapso, com desordem se instalando nas regiões mais populosas do planeta. E por trás da dor imediata causada pelo disparo das mais de 2 mil armas nucleares, segue uma pergunta ainda mais cruel. Ainda existem outras 10 mil armas nucleares que não foram usadas porque não deu tempo. E esse poder nuclear é extremamente valioso em um mundo capaz de guerra nuclear. Talvez grupos independentes das nações destruídas tentem se apropriar deles pra voltar ao poder. Talvez os países menos afetados tentem eles mesmos conseguir essas armas pra se proteger de uma nova corrida nuclear. E um mundo onde ficou claro que guerra nuclear já aconteceu, o que garante que o mundo não vai fazer isso tudo de novo? Eu gostaria de saber o que vocês acham. Na opinião de vocês, o cenário que eu apresentei no vídeo, é realista? É, bastante. Muito obrigado. E saiu. Pô, é bastante realista. Tipo assim, parece ser, caralho, você tá sendo muito energético no que você acabou de falar, mas, mano, basta um apertar de botão que todo mundo sai apertando o botão. Quê? Mas é, mano. Assim, tem nego aí que só tá esperando o primeiro tiro, tá ligado? E pra atirar também. E a verdade é essa. Pô, e quem de nós aqui não pode dizer que já se imaginou num cenário apocalíptico, né? Pô, vai dizer que você nunca se... Pô, mano, se acontece de... Tipo, The Last of Us, tá ligado? Começa a explodir várias bombas lá fora. Deu ruim, deu ruim. O que você vai fazer primeiro? Pô, eu vou do mercadinho, porra, e aí eu vou fazer minha bolsa. Pô, será que eu saio de bota ou saio de... Porra, acho que o tênis que eu tenho aqui não daria pra eu ir, mano. Será que eu iria... Pô, pra onde que eu ia primeiro? Acho que eu ia na casa de um parceiro meu, pô, acho que eu levaria martelo, pregos... Porra, o que que eu levaria primeiro, tá ligado? Pô, vai dizer que tu nunca parou pra pensar nisso, cara. É possível, cara. Porra, é possível. Tchau, 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 tchau.